O Tocantins, que você não vê, o Tocantins, que você não vê, você vê aqui. Belezas naturais que encantam, tradições culturais que seduzem e gente hospitaleira fazem do Tocantins o melhor lugar para se divertir, trabalhar e viver. Quando o assunto é turismo no Tocantins, o primeiro lugar que vem à mente é o nosso pedacinho do paraíso, o Jalapão. Mas em um estado do tamanho do Tocantins, que tem 277.621 quilômetros quadrados, ainda há muitas belezas desconhecidas, até mesmo dos tocantinenses, que dirá de quem vem de fora. O programa Tocantins, que você não vê, vai te levar a lugares inexplorados, para te mostrar, através do olhar de personagens regionais, cada atrativo, suas origens, peculiaridades e seus encantamentos. Você vai conhecer as belezas naturais e a realidade turística contadas por quem cresceu na região. Gente que conhece cada pedaço e as histórias de lugares lindos, como o Vale Encantado na Cidade de Almas. E quem conversa com a gente é o professor e historiador, José Valdo Bento Nascimento. Quando a gente adentra um pouco mais a região de Almas, nós vemos que ainda existe um pouco dessa origem de árvores nativas. Como nós temos visto aqui no Vale Encantado, comunidades, eles mesmos estão tomando a frente, estão fazendo um fomento ao turismo, estão tentando preservar esse meio ambiente. E que se esse turismo for aumentado, é uma fonte de economia para muitas pequenas comunidades. E esse foi o nosso primeiro programa, o Tocantins que você não vê. Até a próxima! O Tocantins que você não vê. Você vê aqui.